O Natal passou, mas muita gente deixou para comprar o presente do amigo e da família pós-data festiva, para aproveitar as promoções. Esta loja de confecções do Centro de Pato Branco está com a tradicional promoção da rede. Nós estamos com a promoção Compre 1 Leve 2, é a promoção mais esperada do ano e com certeza o pessoal de Pato Branco e toda a região corre aproveitar porque é uma promoção que a gente faz todos os anos na promoção do final do Natal, ali no pós-Natal. Não só aproveitando para presentear, mas também renovar os armários com as facilidades e o preço amigo. Tem que aproveitar. Vale a pena? Vale, inclusive comprar alguns lençóis ali, super em conta. E o presente é para nenê mesmo? Ah sim, é renovar o guarda-roupa. A movimentação pós-natal no comércio agrada. Muita gente gosta de passar a virada do ano com o estilo, uma cor específica, para atrair sorte conforme o que cada um acredita. E para atrair estes sonhos e metas, aproveitam as boas energias que regem esta época do ano para fazer simpatias e rituais com fé e esperança. O ritual mais conhecido do fim do ano são as cores das roupas para usar no Réveillon. Muita gente aproveitando promoções para comprar a roupa para a data. Agora, se você precisa trocar o presente, é bom buscar informações para não perder a viagem. Muitas lojas não fazem substituições neste período, a partir do dia 2 de janeiro somente. Como a gente atende bem na compra, a gente quer atender bem na troca. E com essa bagunça, com esse vucu-vucu, a gente não tem tanta disponibilidade de tantos vendedores que estão acompanhando na troca. Então, a gente está deixando as trocas a partir do dia 2, a partir das 14 horas, para estar vindo nas lojas para fazer a troca.